Oi gente, uma ótima sexta-feira pra vocês. Tá começando o programa Café Bom Dia. E aqui é o lugar onde você vai ficar bem informado com as principais notícias aqui da nossa região, aquilo que interessa a você. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Bom Dia, então você pode participar da nossa programação. E aqui do meu lado, pra mim fazer companhia e também trazer outras informações, comentar as notícias, Natan Bretenbach. Um ótimo dia, Natan. Bom dia, Thay. Bom dia ao pessoal de casa que nos acompanha nesta sexta-feira, hoje dia 8 de outubro, então você pode deixar nos comentários a cidade de onde está nos acompanhando e comentar também a respeito das notícias. Logo mais tem a previsão do tempo pra você. A gente começa o programa de hoje falando sobre a operação da Polícia Rodoviária Federal. Começa hoje a Operação Nossa Senhora Aparecida, em todo o estado do Rio Grande do Sul, em outros estados do país também. A operação seguirá até o feriado da próxima terça-feira, dia 12. Deve haver uma fiscalização intensificada nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. Os patrulheiros alertam, então, ainda para o fato de ser esperado aumento do fluxo nas estradas na tarde e noite desta sexta-feira e também na tarde e noite de terça-feira. De acordo com a PRF, o movimento para o litoral interior do estado gaúcho cresce, principalmente por se misturar com o fluxo normal desta sexta-feira. A volta tende a ser mais tranquila por ocorrer no domingo e também na data do feriado. De acordo com o comando da Brigada Militar, comando rodoviário intensificará também as operações no combate ao crime, com abordagens voltadas para prender criminosos, recuperar veículos roubados, retirar armas ilegais, entorpecentes e produtos de contrabando. Exatamente, muito importante nessa ação aí da Brigada Militar. Bom, agora falando sobre vacinação, nós vamos te atualizar agora quem pode se vacinar nesta sexta-feira. Nós temos vários grupos que estão fazendo a vacina durante esse mês. E olha só, temos a estratégia de vacinação para os adolescentes de 12 anos de idade, completos ou mais, que já podem se imunizar contra a Covid-19. Tem também a segunda dose para quem fez a vacina, a primeira dose da Pfizer-BioNTech, até o dia 6 de agosto. Para quem fez da AstraZeneca, Fiocruz, até o dia 22 de julho. E da Coronavac, a recomendação é que a população siga aquilo que está descrito na carteira de vacinação. Isso, né, para quem já fez a primeira dose. Tem também a dose de reforço para os profissionais da saúde e também para os idosos com 60 anos ou mais, que já fizeram a primeira e a segunda dose, e aí passou o intervalo de seis meses, já podem fazer essa terceira dose, que é a dose de reforço. Lembramos sempre para você que a central de vacinação, ela se localiza lá no bairro Três Vendas, lá na antiga Fundação Cotrel, e ela funciona hoje, né, que é sexta-feira, das 8 horas da manhã, não fecha ao meio-dia até às 5 horas da tarde. E amanhã, que é sábado, é das 8 horas da manhã até às 2 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. E você que ainda não fez nenhuma das vacinas, você pode fazer a vacina também, o município tem doses disponíveis, você com 18 anos ou mais, né, também já pode fazer a vacina. O importante é não deixar de se vacinar, é não deixar de ficar imunizado contra essa doença, que aí nós estamos vencendo a cada dia, né, Natan? O pessoal está nos mandando bom dia lá de Maximiliano de Almeida, desejando um bom fim de semana a todos. Fabiano Cleusagat, manda bom dia, pessoal, um ótimo final de semana a todos. A Francisca Raus está nos mandando bom dia. Ivânia Galina, manda bom final de semana para vocês, ela que nos acompanha de Itatiba do Sul. Bruno Martins, manda bom dia assistindo vocês, aqui de Manacapuru, no Amazonas. Olha que bacana o pessoal de lá nos acompanhando. Obrigado pela audiência de todos vocês. Você que está chegando agora, dá tempo ainda de deixar aqui nos comentários a cidade de onde está nos acompanhando. É importante a gente saber até onde vai a audiência do programa. A Luciane Fátima de Oliveira também está mandando bom dia lá de Itatiba do Sul. Vamos falar de oportunidades de emprego. Para você que está nos acompanhando, a Rede Águias é uma rede de assessoria empresarial com foco nas melhores estratégias para posicionar você no mercado de trabalho. Então fique atento às oportunidades desta semana. Vagas para atendente comercial, auxiliar de produção, atendente profissional de marketing que tenha câmera fotográfica, vendedor ou vendedora, auxiliar de açougue, auxiliar de sushman, motorista categoria D, auxiliar montador, mecânico montador, representante comercial, e vendedor externo, técnico agrícola ou agrônomo. E você também que é empresário à Rede Águias, presta apoio oferecendo serviços de qualidade e também acompanhando todo o processo, bem como executando mesmo. Além de oferecer serviços como marketing, publicidade, treinamentos em vendas, assessoria contábil, assessoria em cobrança extrajudicial, fotografia publicitária, pós-vendas, assessoria RH e gestão de pessoas. A Rede Águias fica na Avenida 7 de Setembro, número 371 Sala 3, em Erechim. Entendendo você também pelo telefone 549-9998-4784. Siga também a Rede Águias lá no Instagram e no Facebook, Rede Águias conectando pessoas e empresas. Exatamente. Antes, Natan, e quem nos acompanha, nós falávamos em relação à imunização. Aqui em Erechim, mas nós temos também todas as cidades aqui da nossa região, do Alto do Rio e do Gaúcho, estão também seguindo as estratégias de vacinação, como um todo. Tanto é que a nossa região aqui é uma das que mais vacina, de acordo com os dados do Estado. E nós recebemos um vídeo lá da cidade de Erebango, onde a técnica de enfermagem, que ela é a responsável pela imunização, a Cristiane de Vargas, ela dá um recado à população lá de Erebango. Então, você que é de Erebango, você que é da região que nos acompanha, fique atento, fiquem atentos a esse recado que ela vai falar agora. Eu vou pedir para o Patrick colocar esse vídeo da técnica de enfermagem, em que ela faz essas orientações em relação à vacinação ali no município. Olá! Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a campanha de multivacinação, que ocorre do dia 1º ao dia 29 de outubro. Estamos em uma época em que se fala muito de vacinação, devido à Covid-19, e acabamos esquecendo que temos outras vacinas também disponíveis no calendário. Esse mês é o mês que foi colocado pelo Ministério da Saúde para fazer a atualização das cadernetas de vacina. Crianças e adolescentes menores de 15 anos podem vir até o posto de saúde acompanhado de um responsável com a caderneta de vacinação. Vamos fazer a atualização dela. Tendo tudo ok, colocamos um carimbinho, multivacinação. Tendo alguma vacina pendente ou atrasada, a gente já aplica a dose aqui. Lembrando então que são mais de 20 doenças que a gente pode prevenir. Afim de prevenir, controlar ou erradicar doenças imunoprevisíveis, é importante realizar a imunização. Não esquece então do dia 1º ao dia 29 de outubro, durante o horário da UBS, a sala de vacinas funciona das 8 horas da manhã às 11 e também das 13 às 16 horas. Fugindo deste horário, pode ser feito o agendamento prévio. Vamos ter o dia D de vacinação, mobilização nacional, dia 16 de outubro, sábado, das 8 às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Aguardamos a todos para poder prevenir junto todas essas doenças. Obrigada, tenham todos o bom. Então você conferiu o recado lá da técnica de enfermagem, lá do município de Erebango, que é responsável pela imunização, orientações muito importantes a toda a comunidade. E a gente vê realmente todos os municípios aqui da nossa região engajados nessa vacinação, porque o que se mais quer é acabar com essa doença. A gente já consegue perceber a diminuição dos casos com o avanço da vacinação, a diminuição das hospitalizações. Então é a hora, sim, que todos nós juntos, nós temos que nos ajudar e influenciar as pessoas a tomarem a vacina, porque a vacina é científica, ela é comprovada que ela tem eficácia a todas as vacinas que estão disponíveis. Então é muito importante a gente se unir nesse momento para a gente conseguir voltar aos poucos a vida normal. É verdade, a retomada da economia é muito importante. No momento que a gente observou o comércio fechado e, enfim, o atual governador recebeu muitas críticas, obviamente, em relação a isso, pressões de mais do que dois lados, eu até diria. Então a gente observa que agora, com essa retomada gradual das atividades, e grande parte delas já retornou, pelo menos, de uma maneira híbrida que assim possa ser feito com segurança, a gente observa que os cuidados devem continuar sendo tomados para a gente não, novamente, ter aquele cenário de hospitalizações, de números de casos ativos elevados, enfim. A Luciana e Fátima de Oliveira estão nos mandando bom dia lá de Itatiba do Sul, a Elônia e a Elia Volandi nos acompanhando, mandando bom dia, um bom final de semana para todos. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando, Taiane do Carmo. Vamos falar da previsão do tempo agora? Vamos, vamos falar da previsão do tempo, né? Hoje o dia amanheceu bem estável, na verdade, com poucas aberturas de sol, o dia está bem nublado nessa sexta-feira e de acordo com a Somar Meteorologia, hoje o tempo, ele vai ficar bem estável, realmente, pode vir chuva nessa sexta-feira. Para nós aqui, de acordo com os dados, marca 24 milímetros de chuva, então a gente percebe que o tempo ali, o clima está se preparando para a chegada dessa chuva. Pode chover ainda de manhã, pode chover de tarde e de noite. Hoje o dia inteiro tem previsão de chuva, mas a chuva, ela está bem distribuída, são 6 milímetros, aproximadamente 6 milímetros em cada período. E as temperaturas, elas não vão ficar tão elevadas por conta dessa chuva que vem, né? Mínima de 9 graus, máxima de 18. A previsão é de tempo nublado com chuvas isoladas ao longo do dia. E olha só, no fim de semana, também esse tempo vai ficar bem estável, assim como aconteceu no último fim de semana. O tempo, nesse fim de semana, ele vai ficar nublado com chuvas isoladas ao longo do dia. As temperaturas vão ficar amenas amanhã, que é sábado, não vai chover tanto, marca aqui na Somário Meteorologia 8 milímetros, que é um volume considerado baixo. E no domingo chove um pouco mais, chove 16 milímetros, que marca aqui pelo menos para Erechim, mas as quantidades elas são bem parecidas em todas as regiões, em toda a região do Alto Uruguai Gaúcho. Então, resumidamente, o tempo instável com previsão de chuva tanto nessa sexta quanto no fim de semana. Certo, Abílio Ubatuba, Ubatuda, melhor dizer, Ubatuda, gente, Dias, está nos acompanhando, mandando bom dia, amém. Moacir César Breitenbach também está nos mandando bom dia, obrigado pela participação de todos vocês. Bem, alunos soldados do Corpo de Bombeiros aqui de Erechim receberam treinamento. 40 alunos soldados do CBM estiveram em Erechim para realizar exercício de fogo real dentro do curso de formação que está sendo realizado em todo o Rio Grande do Sul. As atividades aconteceram no Centro de Treinamento de Combate ofensivo do 7º Batalhão de Bombeiros Militares no bairro Três Vendas e se estenderam por quatro dias. De acordo com o comandante do CBM de Erechim, Major Alessandro Vicente Bauer, o treinamento visa submeter os alunos a condições extremas similares a incêndios em locais confinados onde a temperatura atinge mais de 600 graus em determinados pontos da estrutura. Olha só, e agora falando de saúde, na semana passada nós falamos em relação ao atraso que teve por causa da pandemia. Muitos exames no Hospital Santa Terezinha eles ficaram atrasados porque teve que parar e tudo mais e teve também o aparelho de raio-x que ele estava estragado foi para manutenção e também acabou atrasando bastante os atendimentos. E agora nós temos a informação do hospital que o setor de radiologia ampliou os horários com agendas ao meio-dia e também mutirão aos sábados pela manhã para conseguir atender a demanda que ficou esperando no momento no momento em que aquele aparelho foi estragado. E olha só, além disso, além desses exames que estavam atrasados em relação à radiologia, outros horários também foram ampliados para conseguir atender a demanda que ficou atrasada por conta da pandemia. E entre esses exames as biópsias oncológicas elas também foram vai ser realizadas estão no momento sendo realizadas exames mutirões no fim de semana para eliminar a fila de espera e também retomar a normalidade dos atendimentos. Ainda a digitalizadora que funciona aqui no caso a máquina de raio-x ainda a digitalizadora que funciona acoplada ao mamágrafo ela passou por vistoria técnica e está em pleno e regular funcionamento que possibilita a realização de 38 exames por dia. De acordo com o diretor da Fundação Hospitalar Santa Terezinha o Jackson Arpini ele diz que já foram realizados nesse mês de outubro que é o mês de conscientização ao câncer de mama e tudo mais já foram realizados 130 exames e estão agendados para esta semana vigentes mais 75 exames. A metodologia de trabalho atual é o agendamento semanal onde estão sendo marcados aproximadamente 200 exames para conseguir atender essa população que ficou em atraso em relação aos exames. Ele diz o seguinte estamos adotando as medidas cabíveis para vencer os entravés que surgiram em decorrência dos problemas técnicos e também do represamento face ao agravamento da pandemia. Todos os esforços estão sendo adotados na busca de soluções para minimizar essa demanda reprimida considerando que o cenário apresenta melhora nos indicadores que é o que nós comentávamos antes ele diz para tranquilizar um pouco a população que ficou esperando esses exames mas que agora aos poucos com esses novos horários eles estão colocando em dia aqui em Erechim que é um hospital o Santa Terezinha que atende não só a Erechim mas que atende toda a região aqui. Com certeza. O Abílio nos mandou um bom dia e nos acompanha lá de Esteio obrigado pelo seu recado Fabiano Cleusagatti mandando um bom dia pessoal um ótimo final de semana a todos a Ivânia Galina mandando um bom dia de Sete Lagoas comunidade lá de Itatiba do Sul tem o pessoal que está nos curtindo o Ediane Marcheto também está chegando por aqui nos acompanhando de Estação Marcos Souza Tatiana sempre ligadinho aqui na nossa programação o Sérgio Noscos que também está nos assistindo aqui de Erechim a Rosely Salete Cassian também está nos acompanhando a Capital da Amizade Dione Alberci também está nos assistindo de Montevidéu no Uruguai Sadi Borges nos acompanhando de Maximiliano de Almeida a Lourdes Castro também está nos assistindo aqui de Erechim a Lilza Adame também nos acompanha do município ela que é lá de Viadutos e ainda Bruno Martins está nos assistindo de Manacapuru a gente tem agora um comercial comercial agrícola Impasa é uma empresa que tem tudo que você busca no ramo agrícola venha conhecer a nossa loja e confira nossas novidades e promoções na Impasa você também encontra sementes e insumos milho soja trigo além de rações e núcleos para gado de leite de corte fertilizantes e adubos e todas as linhas de inseticidas e fungicidas amigo do campo e da cidade venha nos visitar e aproveite para fazer ótimos negócios comercial agrícola Impasa na Avenida Santo Dal Bosco 765 em Erechim Olha só e agora vamos falar sobre economia para quem está recebendo as parcelas do auxílio emergencial saiu uma nova data agora para quem nasceu em maio agora já pode receber também pode sacar a outra parcela do auxílio emergencial informação da Agência Brasil que os trabalhadores informais e também inscritos no cadastro único para os programas sociais do governo federal nascidos neste mês no mês de maio eles já podem sacar então a partir desta sexta-feira a sexta parcela do auxílio emergencial esse dinheiro ele foi depositado nas contas poupanças digitais da Caixa Econômica Federal em 25 de setembro os recursos eles também podem ser transferidos para uma conta corrente sem custos para o usuário até agora esse dinheiro ele apenas podia ser movimentado por meio do aplicativo que permitiu o pagamento das contas domésticas como água luz telefone e gás e agora já podem ser movimentados de outras formas a informação que nós temos é que em caso de dúvidas as pessoas podem ligar no 111 que é o telefone da Caixa que ele funciona de segunda a domingo das 7 até as 10 horas da noite e também o beneficiário ele pode consultar a sua situação em relação ao auxílio emergencial no site auxílio.caixa.gov.br e verificar se você tem ou não o direito a receber esse auxílio muitas pessoas fizeram a inscrição não receberam o auxílio e muitas pessoas fizeram a inscrição receberam o auxílio e agora até recentemente saiu uma notícia do governo federal que algumas pessoas que receberam o auxílio emergencial elas terão que devolver esse dinheiro ao governo federal porque receberam ali de forma indevida aproximadamente de acordo com as informações do governo federal são mais de 650 mil pessoas que terão que devolver o auxílio emergencial então é bem importante você verificar se você fez essa inscrição se recebeu se não recebeu como está a sua situação para ficar tudo certinho certo vamos falar agora da Taca Agronegócios daiane do Carmo também nosso parceiro aqui no Jornal e TV bom dia exatamente você que trabalha no ramo agrícola nós temos aqui então para apresentar para você a Taca Agronegócios que é uma empresa completa especializada nesse ramo olha só a Taca Agronegócios ela oferece sementes de milho agroeste agroeste soja nideria tem fertilizantes foliares das marcas BS Agrociência e Santa Clara Agrociência tem também adubos da marca Ouro Fértil além de fertilizantes aí de todas as linhas de inseticidas e também de fungicidas a Taca Agronegócios ela se localiza na rua Paraguai 39 no bairro Ipiranga aqui em Erechim e você também pode ligar para ter mais informações por meio do telefone 3712 5372 3712 5372 e ficar melhor informado em relação a tudo que ataca agronegócios pode te oferecer neste ramo agrícola Certo são essas notícias de hoje Tânia? Temos também mais uma notícia de região que nós recebemos nós temos um grupo aqui da região e temos sempre chega para nós muitas novidades informações em relação a nossa região e nós recebemos ontem uma foto que é de um instrumento muito antigo e esse instrumento curioso ele está exposto lá no museu de Gaurama inclusive nós temos uma foto também para mostrar para você e eles mandaram para nós um textinho explicando do que se trata esse instrumento que ele é meio parecido com um violino mas ele é tem uma as cordas o formato mas ele é um pouco diferente então eu vou dar informação para você enquanto o Patrick coloca a foto ali para você conferir olha só é bem parecido mesmo ele é um pouco parecido semelhante mas não é igual né olha só centenas de peças fazem parte do acervo do museu municipal irmã Celina Chardong e cada uma destas conta uma parte histórica vivida lá no município de Gaurama antigamente antigamente barro como por exemplo relíquias da segunda guerra mundial trazidas por combatentes que residiam no município conheça mais sobre esse instrumento esse instrumento que você vê aí na sua tela se chama cítara esse instrumento ele está no acervo do museu municipal da irmã Celina Chardong lá em Gaurama a cítara ela era um instrumento musical de cordas relacionada com a lira muito tocado pelos antigos gregos e intimamente associada ao deus Apolo embora na mitologia sua invenção é atribuída a Hermes que fabricou o instrumento a partir de um casco de tartaruga então olha só bem curioso esse instrumento que está lá no museu de Gaurama e claro faz ali uma referência tem toda uma história por trás contando a história do município tanto esse instrumento quanto vários vários instrumentos que contam toda a história ali da cidade e quando nós recebermos assim mais essas essas informações históricas dos municípios você pode mandar também aqui para nós para o Jornal Bom Dia por meio do mensagem a gente vai mostrar aqui no programa e vai contar para você muito bem está aí então a cítara isso? Cítara exatamente cítara até entre aspas ali zíter deve ser uma outra referência a esse instrumento muito bacana contando a história do mundo também porque a gente tem uma questão histórica envolvida atrás desse instrumento assim como tantos outros então que legal a gente trazer isso uma curiosidade para também alegrar a sua sexta-feira a gente se encontra novamente agora na segunda-feira exatamente na segunda-feira estaremos de volta aqui ao vivo pela TV Bom Dia terça-feira feriado terça-feira feriado exatamente segunda a gente se encontra aqui então exatamente contamos com a sua companhia uma ótima sexta-feira um excelente fim de semana e nos vemos na segunda-feira bom fim de semana até mais tchau